Como saber qual o tipo de forçador mais adequado para cada situação de câmara? Aí pode dar uma orientação aí sobre cada tipo, por exemplo? Olá amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Viana Manutenção e hoje visitando a fábrica de forçadores da Mipal e condensadores também, né? Condensadores também, e serpentinas, toda a parte de trocadores de calor aí com tubo aleta, né? Temos possibilidade de estar ajudando todos os técnicos da área aí. Beleza, eu tenho um treinamento de câmara frigorífica, né? E para ajudar os amigos eu faço aulas ministrando em cada componente, né? Só que uma das dúvidas é como saber qual o tipo de forçador mais adequado para cada situação de câmara? Aí pode dar uma orientação aí sobre cada tipo? Por exemplo, esse trocador aqui é o mais convencional de câmara de pequeno corte, né? Isso, esse é o que a marca consagrada, é o modelo consagrado, o MI, né? Que ele vem preparado ali para você trabalhar nele com câmaras de até 4 metros de altura Com a flecha de ar, que vai ser o comprimento da sua câmera, de até 12 metros Então, esses basicamente são os dois parâmetros que a gente vai definindo qual o evaporador utilizar, né? Então, no caso, esse aqui é o de baixo perfil Esse é o baixo perfil, exatamente Então, a gente começa primeiro aí no baixo perfil, o MI De 4 metros de altura para 12 de flecha Depois a gente passa a utilizar a linha HD e HDL Isso aqui, essa HD? Isso, que ele já tem, está vendo um ventilador maior de 400 milímetros E aí esse ele vai para o pé direito de até 6 metros Com flecha de ar de até 22 metros, né? Então, você vê como esses parâmetros que vão indicando qual o equipamento que você vai utilizar naquela situação, daquela aplicação No caso dessas duas linhas, ele tem tanto, pode utilizar para resfriado Sim, sim Ou para congelado, que já vai vir completinho aí Exatamente, na versão resfriado, ele vem sem o de gelo elétrico, né? E na versão congelado, ele já vem com o de gelo elétrico A linha HD e HDL, quando você for utilizar para versões resfriados Você vai utilizar com espaçamento menor, que é a linha HD Ela vem com espaçamento de 4 milímetros Quando você vai utilizar para congelados, aí o ideal é usar o HDL Que aí o espaçamento entre as aletinhas é maior Então, esse aqui, ele tem 8 milímetros Que é para ter uma leve formação de gelo e o ar continuar passando ali sem ter a obstrução total No caso, a resistência de dreno, vem qual equipamento da linha? Nesses dois modelos aqui Nesses dois modelos Tanto no MI, no GS, quanto na linha HD e HDL Então, pode puxar aí, ó Já vai instaladinha, só você retirar, pronto De acordo com o tamanho da câmara, vem... É, na verdade, esse já vem um comprimento específico de 2 metros, né? Que a gente imagina que o dreno vai sair aqui e já vai para a parte externa da câmara Então, compreende-se que a parte fria do dreno, né? Que é quem está dentro da câmara Só vai ser esse ponto Já vai ser esse ponto Então, a resistência já alcança esse perfil para fazer a saída Aí, uma dica aqui Por exemplo, aqui é só uma exposição, né? Sim, sim Então, aqui está com uma distância bem pequena da parede Aqui, a gente não considera E se o técnico aí está com dificuldade de encontrar o manual Tem uma setinha aí para saber qual é a distância mínima que ele tem que manter aqui atrás, né? Bem básico, tá? A gente vai olhar a altura do evaporador E vai deixar essa distância da parede Então, se eu medir aqui Esse evaporador, ele estiver ali por volta de 45 centímetros É esses 45 centímetros que a gente vai manter de distância dele da parede Isso já faz com que todo o fluxo de ar que vai para a câmara Ele tenha a área ideal para o ar fazer o retorno E aí você tem menos problema de bloqueio do evaporador Você vai realmente entregar a vazão de ar que está lá no catálogo Uma das coisas que eu percebo em câmaras que eu atendia, né? Hoje eu ministro mais treinamentos Mas eu atendia muito equipamento Uma dificuldade que eu encontrava é que muitas das vezes A unidade estava sendo instalada sem respeitar as distâncias mínimas Para manutenção É muito comum encontrar situação como essa Mostra aqui, por favor, meu amor Olha só Aqui ficam as resistências Por exemplo Mostra aqui Aqui fica a resistência Nessa unidade, é tranquilo que nessa unidade aqui Ela sai também pela lateral Por trás Nessa unidade, eu tenho no meu curso Mas tem alguns forçadores que só saem por aqui, né? Só sai lateralmente E aí tem que respeitar essa distância lateral? Tem que respeitar Porque senão depois Você não vai conseguir No momento de uma manutenção For fazer uma troca de uma resistência Tem que ter o espaço aqui Pelo menos uns 80% do evaporador Que é para você conseguir sacar lateralmente Porém, nessas duas linhas que a gente falou agora Na MI, GS e no HD Não tem necessidade de tirar lateralmente As resistências saem por trás do forçador O que facilita muito, né? Então você não tem limitação de distância Da parede e da lateral E até mesmo de outro forçador Quando é o caso Porque existem produtos Câmeras que você tem Mais do que um forçador Então você pode deixar ali o evaporador Um bem do ladinho do outro Que a resistência vai sair por trás E um não vai atrapalhar o outro Agora esse modelo aqui de forçador Qual é a aplicação mais indicada Para esse aqui, por exemplo? Mostra aqui em cima, baixinha Esse aqui, ele é voltado para salas de processo Câmaras de processo Que a gente chama de sala de preparo Sala de preparo Por que, né? Por que a gente vai utilizar esse tipo de produto aqui? Porque ele tem o ar indireto Diferente do forçador padrão Que a gente está acostumado Que tem, ele puxa o ar pela parte de trás Pelo aletado e solta na frente a flecha de ar Esse é o contrário Esse ele puxa o ar pelo ventilador E solta pelas duas laterais Para quê? Para não ter o ar direto em cima do operador Para não ter o ar direto em cima do produto Que muitas vezes está sendo manipulado Ali em cima da bancada Principalmente produtos aí derivados de carne Que você vai ter o ressecamento Se você tiver o fluxo de ar direto Em cima do produto Ah, ele tem, vi aqui dobradiças Que facilitam a manutenção preventiva Exatamente Então você Ah, vai ter que fazer a higienização do equipamento Vai ter que fazer alguma manutenção Tem as dobradiças Você faz a abertura dela Sem tirar partes Que isso é muito importante Porque o evaporador está sempre A determinada altura Com temperatura baixa Então você Ter que desmontar o evaporador Ter que tirar partes dele Em cima Muitas vezes De um andaime Ou de uma escada Ou de uma plataforma elevatória Você não tem que ficar com peças na mão Por isso que é bom Você ter sempre o equipamento basculante E as peças sempre ficam fixas a ele Show Vamos ver outra Pra unidades aqui já Mais pra balcões expositores Isso Aí a linha de balcões expositores Cervejeiras Câmeras bem pequenininhas Tem alguns clientes que utilizam Até mesmo adegas Que a temperatura não é tão baixa Ali é 18 graus mais ou menos Com fluxo de ar Que não precisa ser intenso Porque o vinho ali Vai ficar bastante tempo lá dentro Então ele vai chegar na temperatura E vai ser só um armazenamento Só vai manter Agora linhas como essa aqui Eu não posso nem passar na frente Quando ela estiver ligada Ou vou sofrer um acidente Senão a gente vai voar Vai voar Essa linha é voltada Você vê como aumenta bem O tamanho do aletado O tamanho do ventilador Essa linha Eletrônicos Eletrônicos Ventilador de eletrônicos Também tem a opção do ventilador tradicional Esse ele já é voltado para a câmera Com pé direito de até 12 metros Então aquilo que a gente falou É quase um prédio Exatamente Câmeras de grande porte Com uma flecha de ar de 28 metros Grandes Grandes redistribuidoras Exatamente Grandes centros de distribuição E até túnel de congelamento Porque ele também pode seguir nessa opção De ficar no chão Ele não precisa necessariamente ser fixado ao teto Ele pode ficar no chão Assim como ele pode numa base Que também é utilizado como túnel de congelamento O de cima aqui Que é O HD É bem parecido com a linha do EVI Porém ele é com ventilador de 500 milímetros Então esse ele vai para um pé direito de até 8 metros Com flecha de ar de 24 metros Então você viu que a gente falou bastante Dessa questão do pé direito Da flecha de ar Então isso é muito importante Muitas vezes a gente tem consultas Que os técnicos falam Ah é um evaporador de 3 ventiladores Não, a gente não pode ver só por esse lado Tem que avaliar A correta aplicação Em termos da altura Da flecha do ar Do número de trocas do ar Diante daquele Tem que avaliar tudo isso Só que nós técnicos de campo Temos essa dificuldade Em ter esse conhecimento Como é que eu faço para poder Tá aqui ó Como é que é Sempre que você tiver uma dúvida Todo técnico que estiver acompanhando aí A gente agora Tem alguma dúvida de aplicação Tem algum projeto Que está saindo um pouco fora do seu cotidiano Procure a Mipal Fala com a gente No site No site Você vai ter ali os canais De WhatsApp Vai ter também o canal do nosso e-mail direto E se o técnico já tiver um conhecimentozinho melhor No site tem o seletor Tem o seletor Isso é mais legal ainda Porque o técnico vai entrar lá no site Vai ver O acompanhar ali pelo programa O seletor Que ele está disponível nas versões É online E também tem a versão Para você fazer o download E deixar na sua máquina instalada Mas não tem necessidade O download do programa? O download do programa Você instala no seu computador E independente de onde Do local que você estiver Mesmo se estiver sem acesso à internet Você tem lá o programa para fazer o que? Dimensionar a carga térmica da sua câmera Então você vai colocar ali os dados de operação Dimensional Temperatura desejada Temperatura de entrada dos seus produtos E ali ele vai te calcular o valor em carga térmica A carga frigorífica necessária para fazer o resfriamento Que você selecionou ali E já dá indicação, por exemplo, de uma unidade mais indicada? Sim, sim Ali vai mostrar Fiz o cálculo Vai mostrar ali, por exemplo MI Ou HD Inclusive qual o modelo Irrespectivo Com o número de ventiladores O próprio programa Avalia Essas condições De pé direito De flecha do ar E vai falar Opa Para essa câmera Que você está informando aqui Esse evaporador MI Não é o indicado É indicado o HD500 Não Para essa aqui também não Essa aqui tem que ser o EVI Então o próprio programa Já faz essa pré-seleção Claro que Com os bons conhecimentos A boa prática Não é O programa ele não faz tudo pelo técnico O técnico ele tem que ter determinado conhecimento Para aplicar Diante ao real projeto que ele está fazendo Às vezes, por exemplo A câmera que tem um certo comprimento Que ao invés de ele colocar uma unidade só Ele bota duas Exatamente Exatamente Que também não limita, por exemplo Rodolfo, a gente pode aplicar o HD500, por exemplo Que ele é até o pé direito de 8 metros Numa câmera de 4 metros Pode, pode aplicar Ele é até 4 metros Desculpa Até 8 metros Acima disso Com certeza a circulação do ar vai ficar um pouco falha Mas abaixo disso não tem problema Porque às vezes você tem uma necessidade de uma flecha maior Então isso não é Não limita a utilizar somente para aquele pé direito Show de bola Então obrigado aí pelo esclarecimento É isso, é um prazer recebê-lo aqui Com certeza o pessoal do canal O pessoal que é aluno Quem não é aluno Quem se identifica com refrigeração comercial Quer passar a entender um pouquinho mais sobre esse segmento Acompanhe o meu canal Acompanhe o canal Já vai lá no site da Amipal Faz o download do seletor Começa a fazer a utilização Que com certeza você vai aprender cada dia mais Com certeza Talvez você usa o seletor Você aprende um pouquinho mais E aí sim Se te pintar alguma dúvida Entre em contato com a Amipal Para uma determinada solução do seu projeto Exatamente Nós estamos aqui a dispor de vocês Técnicos, clientes, lojistas Todo mundo que está voltado para a área da refrigeração Tem a Amipal como alicerce para o seu projeto Para a sua câmara Para ter um bom produto empregado no seu empreendimento Ou na sua aplicação como geral ali Então muito obrigado Beleza, obrigado, prazer Vou terminar a minha visita E a vocês que querem conhecer um pouquinho mais A refrigeração comercial Vai ficar passando um card em alguma área desse vídeo E também uma indicação de um outro vídeo Para você aprender um pouquinho mais De refrigeração comercial Junto com a Amipal É isso aí Tchau, tchau Até mais